Hipócritas, é isso que eles são, hipócritas, o sistema a destruiu desde a infância As más influências, o sonho, o vencer na vida, a luta de todos contra todos A corrida do Dick Vigarista, joga casca de banana no outro, pro outro correr e você chegar primeiro Hipócritas foram construídos sob o pior castelo de areia, não tem fundamento Foram construídos a partir do pior material que há na sociedade, que é a ambição, os vícios, a vaidade Hipócritas cresceram e hoje continuam a competir, a destruir e acabar com outras crianças Criando um ciclo de destruição E nós estamos aqui para denunciar a hipocresia Seja bem-vindo, um de nós na voz, morou? Estávamos fora, muitas novidades E eu começo pela primeira delas O congelamento do salário dos servidores municipais Você que está me assistindo deve estar pensando Os servidores municipais Auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem Professor de ensino básico As tiazinha do Seneia ali, que faz teu filho estar em boas mãos enquanto você trabalha e sustenta a casa As assistentes sociais Incansavelmente tentam encontrar soluções Para a desigualdade gritante e violenta que promove um extermínio na periferia brasileira As assistentes sociais Entre outros servidores municipais Todos eles que trabalharam firme e forte Se arriscando durante a pandemia Foram agraciados pelo prefeito Rafael Greca Com a redução material de seus salários Há duas formas de reduzir o salário de alguém Uma é diminuída e dando uma tesourada Você ganha 100 e agora vai ganhar 90 A outra forma É falar, não, você continua ganhando 100 anos Mas o feijão vai dobrar O arroz vai dobrar O macarrão vai dobrar O aluguel vai ficar mais caro Inflação É isso que está acontecendo hoje em dia E o Rafael Greca disse que até 2023 Os servidores não terão Seu salário corrigido pela inflação Não serão aqueles que estão na hora promovidos Que as suas carreiras serão congeladas Por que que essa faca tão impiedosa Não corta também o bolso dos empresários Por que que os vereadores não tem seus salários cortados Por que, vem pra falar de mim Pra não ser hipócrita Como a maioria é Por que nós Por que não venda aqui Por que não venda carne Por que que os secretários Ganham mais que o vereador Vocês viram o absurdo ali em Aralcávia Aumentaram seus salários O secretário de Aralcávia Ganha mais que o vereador de Curitiba Por que é o dinheiro do povo Hoje, por exemplo, a Márcia Sulac Que é secretária da saúde É aposentada Por que tanto servidor No IPUC Mesma coisa Tantos servidores São aposentados com salário de 20, 25, 30 mil reais E são recontratados com salário de mais 20 mil reais Totalizando 50 mil reais Por que a gente tem servidor Num município que recebe Acerca, aproximadamente, 50 mil reais Isso é loucura Isso é loucura Mas na hora de cortar A tesoura da austeridade Encontra sempre o lado mais fraco Da corda Que são os professores Os assistentes sociais e etc Aí, Rafael Greca Por que você não faz isso com o transporte público Vocês sabiam que o transporte público Aqui da cidade A Urbos Que coordena o transporte público Cuja frota 80% é de propriedade Da família Gulin A Urbos Pediu Essa semana Mais 40 milhões De reais O valor total Que essa galera já ganhou Durante a pandemia Foi 800 milhões de reais Somando todos os planejamentos De pagamento E tudo aquilo que já foi pagado 800 milhões de reais É muito dinheiro E sabe qual que foi a manobra suja Feita Ontem Antes de ontem Você que assiste Se espanta com a política A manobra Foi a seguinte Para doar Mais 40 milhões Para a Urbos Para as empresas De transporte Sim Essas empresas Que diminuíram A frota Durante a pandemia Deixaram o intervalo Entre um ônibus E o outro maior Aumentando assim A concentração de passageiros Sem oferecer máscara Sem oferecer álcool em gel Sem garantir A partir de um saturador De carbono De algo que conseguisse Medir ali a lotação Sem oferecer condições Por isso Que o lugar De contaminação Pelo coronavírus Principal Não só em Curitiba No nosso país Foi o transporte Público Os trabalhadores Que morreram Principalmente Foram os que utilizavam O transporte Público Porque em todos os lugares Você conseguiria Garantir a sua segurança Mas no transporte Público Não E a empresa As empresas de transporte Só pensaram Nos seus lucros E Colocaram uma série De pessoas Em risco Pessoas pobres Essa empresa Essas empresas De transporte Fizeram Um acordo Com o Rafael Greca E Mandaram um projeto Para cá De ajuda De 110 milhões 110 milhões Estava a saúde Pô, legal 110 milhões Para saúde Com fundo de saúde E tal Vai Mas não Era 70 milhões Para saúde E 40 milhões Para o transporte Deus sempre pergunta Por que? O que tem a ver Saúde com o transporte Para estar no mesmo projeto? Nada Não tem nada a ver Parceiro Não tem nada A ver Eles só queriam Que isso acontecesse Só E isso aconteceu Por que? Porque daí receberam Voto de Quase 100% De vereadores Com exceção Da Flávia Franceschini Salvo engano E do Denen Couto E mais duas Abstenções Do Partido Novo Eles receberam Todos os votos E com exceção De mim É claro Eles receberam Todos os votos Favoráveis Porque as pessoas Iam lá na câmera E falavam Eu sou contra Doar 40 milhões Para o Urbis Eu sou contra Mas Como também É 70 milhões Para a saúde Eu vou votar Estou obrigado a votar Porque é 70 milhões Para a saúde Como assim Gente Sério Que o prefeito Vai dar o problema E a solução No mesmo pacote Se o teu eleitor Perguntar Não fale que você Votou Para dar mais 40 milhões Para o Urbis Fale que você Votou Em 70 milhões Para a saúde Veja o lado bom O copo está meio cheio Eu vou te dar o problema Mas eu vou te dar A solução dele Gente Que sujeira Que cabuloso 800 milhões Sabe quanto Que é o nosso Projeto Renda básica A gente Pretendeu A partir do nosso Projeto Que está travado Por ordem Do prefeito Que tem a câmera Dos vereadores Na mão A grande maioria Dos vereadores Está na mão Do prefeito Portanto Votam sempre Com o prefeito Eu posso provar Isso que eu estou falando Com as votações De todas as sessões Da câmera O prefeito Disse não Não vota No renda solidária Era 250 reais É a nossa proposta Para cada família Cadastrada No Cade Único Famílias que ganham Até 89 reais Por mês Famílias que estão Passando necessidade Essas famílias A gente estava querendo E está querendo Fortalecer Firmeza? Sabe quanto Que custa Esse nosso projeto? 60 milhões De reais Sabe quanto Ganhou As empresas De transporte 800 milhões De reais Olha o nível Olha o nível Diz Dava para a gente Ter pago Para cada família Que está passando Fome 2.500 reais Por 3, 4, 5 meses Com esse dinheiro Que está sendo dado Para empresários Do transporte Quando o lucro É alto Você recebe Algo em troca A tarifa É diminuída? Não E eles cobram 2 vezes É o teu 4,50 E mais a prefeitura Que dá mais Um tanto Para eles Ou seja Você paga 2 vezes 4,50 E mais o teu imposto Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ninguém consegue me explicar Ô louco Eu acho que é por isso É porque os meus inimigos Estão no poder Curitiba é a quarta cidade Mais rica do Brasil Mas também é a quinta Mais desigual Da América Latina O PIB Do Camboja Ali no Caximba Convive Com o PIB Da Suécia Ali no Bigurril Ali no Cabral A desigualdade Gritante E isso falando de Curitiba Para dentro de Curitiba Fora de Curitiba E a sua relação De dominação Com a região metropolitana Curitiba Que é Um holograma Uma imagem Um verniz A Curitiba europeia Capital social Cidade sorriso Esconde por detrás Uma Curitiba esquecida Violenta Desigual Desesperada Que tem como prefeito Alguém que Declaradamente Não gosta de pobres De que vale Os bosques As praças Os parques O farol do saber De que vale a propaganda Se a vitrina Se a vitrina está bonita E o estoque está vazio Imagens O Instagram da prefeitura É bonito Mas a periferia É miserável De que vale Me diga De que vale Se essa hora Certamente Essa hora Certamente É uma criança Na rua A unida Ela cai De que vale Tudo isso Se há crianças Dormindo na rua Para mim Não vale Absolutamente Nada E por isso Essas crianças Que estão na rua Que são o dejeto Aquilo O resíduo Aquilo que sobrou Aquilo que o sistema Assumiu Como efeito colateral Como vidas Que podem ser ceifadas Desperdiçadas Aqueles que morrem E o âncora Do jornal Diz Tinha passagem E todo mundo Diz Que se sacrifique Então a justiça No altar Da segurança Pública Porque o medo É o novo regente Universal Move as coisas E as pessoas E por medo O preconceito O ódio A violência A vingança Imperam E desfilam A luz do dia Já que o medo Domina Esses podem ser Sacrificados Quem são esses Jovens Negros Pobres Famílias Jogadas ao léu E vítimas De uma violência Policial Sim Uau Por isso A gente tem aqui Na Câmara dos Vereadores Um outro projeto Que como renda solidária Também está sendo Obstaculizado Impedido Parado Demorado Pelo esforço Do prefeito Aqui na Câmara Que é o projeto De câmeras corporais Para que a polícia Seja fiscalizada De perto Pelo cidadão É um direito De todos os indivíduos Fiscalizarem o trabalho Da segurança pública E é um direito Especial Do indivíduo Que é abordado Poder Se defender Depois De um possível Abuso Tortura Racismo Desrespeito No geral E o policial Que é bom Também não tem O que temer Porque vai conseguir Provar Que age De acordo Com o que manda A regra Já tem em São Paulo Já tem na Bahia Já tem em Santa Catarina Todos esses lugares Tiveram como resultado Uma redução Significativa Das mortes De até 50 60% Se ela poupa E conserva Vidas Humanas Por que Esse projeto Não foi votado Por que Ah, porque O Renato Freitas Vereador Da oposição Disse Do sabotagem E da Marielle É Mas o interesse Público É que deveria Governar E regir As ações Do prefeito E dos vereadores Que são sua base Mas não Ele age Como um monarca Como um rei E tem o bobo Da corte Alguns bobos Da corte Tem os vassalos Que se contentam Em comer A lagosta Na No grande banquete E o povo Uma boa parte Se contenta Com as migalhas E quem Não se contenta Se torna Inimigo Do rei E luta Contra os soldados Do rei A polícia Nesse caso A guarda municipal E por isso A gente quer Que a guarda municipal Utilize câmeras Para que Coisas como essa Não ocorram mais Tomei um tiro Da guarda Um não Tomei dois Fui preso Fui humilhado Pedi a câmera Tinha duas câmeras Na praça Me negaram As duas Câmeras As imagens Disseram que Coincidentemente Naquele dia As duas câmeras Não funcionavam Me balearam Me arrastaram No asfalto Me algemaram Me jogaram No hospital E falaram Que eu era Periculoso Ao ponto Do técnico Do raio-x Não queria Entrar sozinho Comigo Na sala Para fazer o raio-x E eu quis Provar isso E eu quis provar isso E era minha palavra Contra deles Uma mentira De farda Fale tipo Dez verdades É caso De polícia Isso A gente já não Entende mais O que acontece Atenção cidadão O que eu vou lhe falar A polícia Irmão Não dá mais Para aguentar A vida As pessoas Sem ter o poder Cuidado Vou saber Se o raio-x É você Se não Com a sua Caralidade Não é geral Mas não dá A vida O verdadeiro Marginal Se você For preto Como eu Ou meu irmão Marato É suspeito Morrendo Lacan Se você Vai fazer Descer Direito De greve Lidando Muita Porrada Com o muço Do cacetete Se por acaso Sua casa É assaltada A polícia É como sempre Chega atrasada Pois vela Os focados Devolve na mão Olhar Sempre altivo Fazendo pressão No trem Logado Hoje O mundo Treturado De empurro Parado Feito Muito Parado Segundo Que vale Sergamente Abafado Mas o tempo Consegue Tem que ser Contado Isso tudo Agora é notícia Certo ou errado Isso é caso De polícia Isso tudo É caso De polícia Morou? A gente não aguenta Mais Agora Antes de ontem Aí Dia No início Da semana A polícia Invadiu A comunidade Em Campo Madre Comunidade Nova Esperança Matou Um rapaz De 25 Anos Executou Por que não Prendeu Se ele estava Cometendo um crime Se era de tráfico Ou o que fosse Por que não Prendeu Por que matou Executou Nas ruas de barro Nos barracos de madeira Meteram o pé Executaram A mina dele Grávida Tiriram Bateram Humilharam Torturaram Uma mina grávida Mano Isso é louco Invadiram Outras casas Por que a lei Não os impede Não vale Por que o estado De exceção É a regra Em todas as periferias Que democracia É essa Quando que a ditadura Acabou Pra quem ela acabou O bolsonarismo Não é novidade Foi alçado A figura central O bolsonar Mas o bolsonarismo Existe Há bastante tempo Quem é molhador De periferia Sabe Quem é preto Sabe mais ainda O fascismo E o racismo Violento Da polícia É a regra No nosso país As pessoas Se fingem De surdas E de cegas Porque também Obtêm Benefícios Com isso Ou porque Têm a sua Sensação de medo Aplacada Reduzida Deixam a polícia Estão fazendo O que é certo A violência Da polícia Só incomoda Quando chega E escorre o sangue Na porta do bacana Ou Quando o fascismo Tomou poder político E eles percebem Que alimentaram Um monstro Está lá E está aqui Também A nossa Manifestação Somente Em 2020 373 Pessoas Foram mortas Em decorrência De violência Policial No Paraná Que ocupa Sexta Colocação No ranking Nacional De mortes A polícia Do Paraná É a sexta Que mais mata Menos de 2% Dos casos São investigados E responsabilizados Menos de 2% A cada 100 pessoas Que a polícia Executa Menos de 2% São investigados Carta branca Para matar Cabuloso Falar em carta branca Para matar Vou falar de 2 casos Eu estou sendo processado Eu, Renato Freitas Vereador de Curitiba Estou sendo processado Criminalmente Civilmente Algumas vezes 8, 10, 12, 14 vezes Não sei Tem que contar Mas as últimas Dessa semana Que passou Teve duas audiências Foram muito emblemáticas Quero compartilhar Com vocês A primeira Foi do Sargento Simeonato Esse policial Que me abordou Lá na pressa do Gaúcho Ele e outros policiais Ah, mão na cabeça Aquela coisa toda Cruza os dedos Olhe para o chão Abre as pernas Está vindo de onde Está indo para onde Estou indo de lá Estou vindo para cá Tem uma reunião Aqui Na praça do Gaúcho E tinha O Ângelo Vaione Presidente Hoje Presidente municipal Do partido E outras pessoas Para fazer uma casa Cultural Que a gente conseguiu Graças a Deus Realizar, fazer Lá no Vila Leonício Lá no Cachuleiro Tempos depois E eu falei Estou esperando a reunião Suma 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 Já tomou A abordagem Suma daqui Não quero ver vocês aqui Falei Olha Desculpa Você já nos abordou Não encontrou nada De errado com a gente Nós não estamos Praticando nenhum delito Então eu tenho o direito De ir De vir E permanecer E assim eu vou fazer Vou exercer esse direito Vou ficar aqui na praça Você é louco Você está respondendo Você é bocadura Blá 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 Foram até a viatura Lá em cima Confabularam E voltaram E já me algemaram Me prenderam Me colocaram No porta-mala Da viatura Me levaram Até a sede administrativa Deles Me levaram Nem até a polícia civil Tiraram foto Esse policial Ameaçou minha vida Falou que ia abreviar Ameaçou minha vida E como se não bastava Porque duvidou Que eu poderia ser advogado Tentou investigar E me denunciar Na UAB A UAB Tomando conta Dos fatos Das informações Analisando as informações Percebeu Que se tratava De ilegalidade De abuso de autoridade E de racismo Nesse caso Foi lá E desagravou Uma espécie de nota De repúdio Contra esse policial Ele foi lá E me processou No civil Depois que eu virei vereador E falou Processo Pedindo vinte e poucos mil Sei lá quantos mil Porque ele fez um texto E eu fiz um texto Que se chama Quem tem Facebook Dá pra procurar lá Quem tem medo De cara feia O nome do texto Eu não tenho medo De ameaça De cara feia E eu falei Tudo o que aconteceu E por citar o nome dele Ele me processou Falando que eu estou Difamando ele E na audiência E tenho que dizer isso Com todos os rissos Custe o que custar A verdade tem o seu valor Tem o seu poder A juíza Tentou ficar me pegando Em pegadinhas E tomando a vez Do Ministério Público Tentando comprar A do policial Se inclinando Naturalmente Uma simpatia Corporativista Com a polícia Escute Você não acabou De falar Que vocês Estavam em três Mas agora Você está falando Que a reunião Foi em oito Sim excelência Nós estávamos Esperando Em três Dois Inclusive Ali Da praça do skate Nem eu na reunião É ali eu sou E fizemos sim A reunião Em oito pessoas Dez pessoas Porque elas foram Chegando E foram se sumando Na reunião Água Você não sei o que Nossa Sério Que palha Que justiça É essa Que nos vê Sempre Como culpados Quando a gente Senta no banco E por isso Incentiva A polícia A agir assim Conosco Mais violento Que o policial Que bate Humilha E mata É o juiz E o promotor Que assinam O papel E diz Que ele tem Que se manter Absolvido Sempre A caneta A caneta do juiz E do promotor É mais sangrenta Do que a 380 Do policial militar Da guarda municipal Enquanto a gente Não perceber isso A gente vai estar Enxugando o gelo O poder judiciário Tem que ser reformado Urgentemente A outra audiência Foi a do Carrefour Eu escrevi Eu escrevi sim No Carrefour Olha o que eu escrevi No Carrefour Olha Olha A injustiça Praticada Em qualquer lugar É uma ameaça A justiça Em todos os lugares Todos os lugares A violência Que é cometida Contra você Que está me assistindo É também Necessariamente Quando injusta Uma violência É cometida Contra a mim também Quando a injustiça Impera Não é aquela Vítima imediata Apenas que perde Todos nós Perdemos E por isso Nós fizemos Uma manifestação Aqui no Carrefour De Curitiba Em protesto A morte Que ocorreu Do homem negro No Carrefour Do Rio Grande do Sul Morou? E eu escrevi Essa frase A injustiça Praticada Em qualquer lugar Salve Lucas Entendeu? Tinha lá um guarda Uma polícia Me filmando E hoje Estão me processando Criminalmente Para que eu Tenha passagem criminal Para que se um dia eu morrer Também Essa frase mágica Que desvaloriza A nossa vida A vida de pessoas Como eu Seja repetida Pelo âncora Do jornal Tinha passagem Morreu Tomou dez tiros Cinco na nuca Outros cinco Nas costas Estava desarmado Mas parece que tinha Uma arma perto dele Plantado pelo policial Que foi filmado Mas Tinha passagens Tinha anotações Criminais Que justiça É essa Meu Deus Eu não Me rendo A justiça Dos hipócritas A justiça Dos racistas A justiça Daqueles que são injustos Essas pessoas aí Não Não me representam Morreu? Eu não ligo Foda-se Suas leis Fodam-se Vocês Num bom sentido Sem mágoa E sem violência Mas o que vocês falam Eu não escrevo Porque vocês São os reis Vocês são os Justiceiros De um mundo Ao avesso De um mundo De ponta cabeça Vocês Mantêm Essa desigualdade Então vocês Não são dignos Do nosso respeito Firmeza? E para corrigir Um pouco Dessas Desigualdades Que são de classe Econômica Enquanto o capitalismo Vige Mas são No Brasil Gerência escravocrata Sobretudo Raciais Votamos a favor Do projeto De cotas Raciais Aqui na Câmara Dos Vereadores Uma grande conquista Para que as pessoas Negras Também se vejam Como professores Olha que legal Minha filhinha Vai ter Aula Uma professora Que se parece com ela Que ela vai poder Olhar o seu cabelo E não achar Que no universo Ela é a única Diferente E que as pessoas Como ela Só estão nas ruas Que as pessoas Como ela Só estão Nas piores condições Que as pessoas Como ela São vistas Como inimigos Da nação Não precisa mais Viver assim A gente está lutando Para que isso Pare de ocorrer Para que essa Não seja mais A realidade Por isso Projeto de cotas Raciais No serviço público Para que haja Um técnico De enfermagem Um enfermeiro Um médico Um assistente social Um professor Uma professora Negra Da hora Projeto importantíssimo Da hora Legal Ganhamos Vencemos Esse projeto Em específico Ingresso Um salve A Carol Que foi a autora Do projeto A gente Assinou E votou Tudo Tamo junto Nós Homenageamos Aqui Algumas pessoas Na semana Da consciência negra Eu vou falar Essas pessoas Porque são pessoas De grande valor Maravilhosas E que fortalecem A presença negra Em Curitiba E se apresenta Como referência Do que é certo Correto Justo Daquilo Que é uma rocha Uma pedra de esquina Sob a qual Pode se edificar Um edifício De justiça Não essa justiça Do carastelo De areia Dos hipócritas Que se acham Os prepotentes Uma justiça De quem vive O mundo Sente a terra Pulsando em seus pés Que enfrenta As dificuldades Do mundo E que sabe Por que o mundo Está de ponta cabeça Adriana Pereira De Oliveira Salve Adri Mulher negra Mãe Militante Do MST Filha da terra Inspira a luta Constrói sua militância No cotidiano Das lutas Por justiça Igualdade E pela emancipação De todos os seres humanos Sem nenhuma exceção O mundo Que Deus fez Não foi feito Com cerca Quem cercou Errou E quem errou Vai ser cobrado Mais hora Menos hora Dona Júnia Celi Da Costa Silva Dona Júnia Dona Júnia Moradora da Vila Joanita Liderança comunitária Quando Enquanto Morar Um privilégio Dos abastados Ocupar É um direito Dos humildes E ninguém Vai retirar Esse direito Enquanto não houver Reforma agrária A ocupação É um instrumento Justo Ilegítimo Tem que ocupar Os multimilionários Tem que dividir Riqueza Abençoada É riqueza Compartilhada Se eles não aprendem Que a gente consiga Mostrar essa lição Na prática Dona Regina Célia Mendes Dona Regina Muita Preta Filha de uma lavadeira De um ferreiro Casou-se muito nova Aos 18 anos Ao completar 23 anos De casamento E efetou uma separação Onde retornou Os estudos E trabalho Tornando-se chefe De família Todos os desafios Emocionais E financeiros Enfrentados Foram plataformas Para forjar Uma família De mulheres Fortes Que inspiram A minha atuação A nossa atuação Salve Dani Salve a sua família Salve a grande Matriarca Dona Regina Nos espelhamos Lâmpadas Para os nossos pés Só tenho a agradecer Vocês estão ligados Professora Laude Laudiceia Nascida na Vila Lindóia Desde cedo Teve interesse Pelo esporte E pela música Ainda criança Mudou-se com os irmãos Para a comunidade Do Guarituba Lá em Peraquara Uma das maiores Ocupações do Paraná Foi Guarituba Por muito tempo E ainda é Lá do lado do Jardim Holandês Eu mori na Vila Macedo Um pouco mais para frente Guarituba Salve salve Guarituba Um forte abraço Beijão no coração De cada um E cada uma Já adulta Na tentativa De acabar com o aluguel E conseguir um pedaço De chão Integrou-se A ocupação Nova Guapórea 2 Tornando-se Uma das principais Aderências de base Da comunidade Sendo uma referência Na luta Pela moradia Também Mulher negra Dona Laude Professora Laude Salve professora Maria de Lourdes Maria de Lourdes É muita treta É avó Do meu parceiro Meu grau E mãe Avó Tia avó De uma família De mulheres guerreiras Que lutam Que lutam E mostram Que há que se lutar Sempre Endurecer Mas sem perder A ternura Jamais O seu sorriso Ilumina Os nossos olhos Dona Maria de Lourdes Nascida no interior De São Paulo Desde cedo Exerceu atividades Na colheita do café E auxiliou Nas tarefas De casa Com seus 85 anos Dona Lourdes Passou por inúmeros momentos Difíceis Incluindo a perda De dois filhos Mesmo assim Não desistiu De viver Perdeu filhos De forma violenta Mas não desistiu De viver Caminhou E superou As adversidades Sendo pra gente Uma grande referência Getron Amaral Apaixonado Pelo esporte Começou a treinar MMA Muay Thai Principalmente Aos 14 anos Na academia Jutebol Profissional Desde 2000 Recebeu a faixa preta Do grande mestre Mundialmente conhecido Rafael Cordeiro Amaral Atuante Na defesa Dos direitos Da população negra E não abrindo mão Dos seus ideais Num espaço tão hostil Que é o espaço Do MMA Conservador Em que os lutadores Infelizmente Contam uma postura Bédica Militarista Do ter armas No Brasil Acima de tudo E tal, tal, tal E Deus E blá, blá, blá Aquele papo fácil Do populismo Da falsa religião De quem de fato Não pratica E só lembra de Deus Na hora de subir ao pódio Mas eu vejo Em seus olhos Um ódio diabólico A figura do Senhor Está sempre Em pele De leprosos Aquele que nasceu Sena E o MMA Tem muitos Mas tem uma resistência Forte Muito forte Que eu acredito demais Por isso Comemoro A resistência E a amizade Com o Amaral Por exemplo E que vai lutar Paraná Contra a Santa Catarina Acho que é a semana Que vem já Vejam aí Jétro Amaral Siga o meu parceiro Firmeza? Essas foram as pessoas Homenageadas Na nossa semana Da consciência negra Foi uma homenagem da hora Foi uma festa linda E maravilhosa Tivemos também Uma roda de conversa Em Joinville Professora Ana Lúcia Martins Primeira mulher negra Vereadora De Joinville Foi mil graus Foi da hora Ele Ana Lúcia Martins Professora Satisfação total Seu coração é gigante Obrigado pela acolhida Tamo junto Aqui você tem mais um aliado Um braço forte Mais um gomo na corrente Venceremos A humildade de um rei De uma rainha Seriam as armas Para a paz universal Fomos pra São Paulo Ei caramba Fomos pra São Paulo E o bagulho foi doidão São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma ladrão Muita calma Na selva de pedra Eu vira lá até o leão Não é quem é mais forte É quem sobrevive É quem se adapta Sem perder a sua essência Por isso Na selva de pedra Eu vira lá até o leão Estivemos em São Paulo Trocando ideia Com o Com o Com o Com o Com o Com o Suplicy O Veinho é zica mesmo Trocando ideia Com o galo Galo de luta Nosso parceiro da hora Marcão DMN Os professores Os pioneiros do rap Fomos na 4P X LF KLJ 4P O sonho 2 001 Século 21 Século 21 Minha mente a milhão Cada vez mais afunda Satisfação São Paulo foi da hora Sérgio Vaz Poeta Poeta Muito obrigado pela acolhida No quintal Da sua casa Literalmente Ao lado da sua família Trocando uma ideia Olhando na bolica do Zóia Poucas palavras Só as que comunicam E que chegam no coração Que aquecem o espírito E que iluminam a caminhada Então nós só temos a agradecer Firmeza? Vamos juntos Sérgio Vaz A nossa outra viagem Foi agora Para Olinda Fim de semana agora Eu estava em Olinda Pernambuco Passei por Recife Também É aí Carananda Tem gente aí Me assistindo Salve salve Um forte abraço Foi louco Olinda Foi mil grau Encontro nacional Da coalizão negra Por direitos Um momento histórico A democracia Só existe Quando não existe racismo O combate ao racismo É um combate Ao autoritarismo Também Não existe democracia Se as nossas experiências políticas Não são aproveitadas Se a nossa cara Não é representada Se a nossa voz Não é falada Se nós Não somos consultados Paz Sem justiça É escravidão Democracia Sem nós É ditadura Ditadura E nós sabemos disso Salve Pernambuco Vice Oxe Pronto Pronto Vice Da hora É um cheiro E um amasso Um forte abraço Coalizão negra por direitos Tamo junto Da hora Satisfação total Obrigado pelo convite Faço aqui Faço aqui Em nome Do Douglas Belchior Minha homenagem A todas as guerreiras E os guerreiros Que estiveram lá E que mostraram Que o Brasil De políticas Negras E Né Integrativas Potentes Visando Visando O aperfeiçoamento Da democracia Brasileira Está no horizonte Muito próximo Ao alcance Das nossas mãos E vai ser concretizada No ano de 2022 Ano que vem Nada De falar De nós Sem nós A gente não está mais Para colorir a foto Nem para ser O pacoteiro Do mercado Balconista Da sorveteria O repositor Nós está Para estar Do outro lado Do balcão Também Não só Para estar servindo Respeita nós Para lá Respeitar nós É o seguinte Dia 12 de dezembro É meu aniversário Dia 12 de dezembro É meu aniversário Nós vai estar fazendo Uma festinha Ali no Dub Bar Vai rolar Uma festa De arrecadação Para o Sarau Ó O Sombra Entrou aqui Ó Ó que firmeza Salve Salve Sombra Firmeza Irmão Professor Vai ter o Sarau Periférico Dia 19 de dezembro Com Sombra Do SNJ Cris Do SNJ E o Dou Raiz E a gente vai fazer Uma festa De arrecadação Estamos vendendo Rifas Quem quiser Compra aqui as rifas Só dá um salve No inbox E vamos estar também Fazendo essa festa E cobrando 5 reais De entrada Dub Café Discos Ali na terra De Ano Reis E eu aproveitei A data do meu Universal E para também Convidar as pessoas Que querem ali Trocar uma ideia Tomar um gole Dar um abraço Tomar um chá Para curar A essazia Do cotidiano E fortalece os vínculos Os laços Dia 12 de dezembro Chega ali Fortalece nós Cola lá Cananda Fortalece nós E fortalecendo nós Vai estar fortalecendo O Sarau Periférico Oitavo Além Do Sombra Da Cris E do Dou Raiz Vai ter um coral De crianças Cantando uma música Muito bonita Tá ligado Uma música Para alimentar O espírito Vai ter o grupo Central Sistema de Som Vai estar legal Vai estar bonito Vai estar lindo E elegante Cheguem lá Dê um saulo Essa foi a nossa live De hoje Espero que vocês Tenham gostado Tenham gostado E fiquem com a música Que será a música Do Sarau Para vocês curtir também E entrar na nossa sintonia Dia 19 de dezembro Anota Sarau Periférico Dia 12 de dezembro Agora Festa de arrecadação Do Sarau Periférico Tudo nosso Nada nosso Demorou? Forte para dar sorte Vamos para cima Do Sarau Periférico Do Sarau Periférico Do Sarau Periférico Desde o começo do mundo Que o homem sonha Com a paz Ela está dentro dele mesmo Ele tem a paz E não sabe É só fechar os olhos E olhar Para dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu E a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Foi a gente julgou Meu amigo Ponteceu Venha ensinar meu povo Tua flor é imortal Tua flor é imortal Tem de ver Tudo de novo La, 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 la La, 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 la